No Tag de Volta e Galera, vamos falar agora sobre Diego Costa e os relacionados e os possíveis jogadores que estarão no jogo de amanhã do Grêmio pela Libertadores, a Batalha de la Plata. Exatamente, eu vou falar sobre isso agora com vocês, mas antes eu quero deixar bem explicado sobre a ntgimports.com.br. Cara, é uma loja sensacional para te comprar camisa de qualquer time do Brasil e do mundo, lembrando que tem o frete grátis para todo o Brasil, os melhores preços do mercado e além de ter um preço maravilhoso, uma qualidade excelente, tem ainda cupom para tu ganhar mais vantagens aqui com o canal No Tag, beleza? Vamos lá, primeiro cupom, No Tag, tu vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto que tu adquirir. E temos um outro cupom que é para quem for comprar mais camisas, por exemplo, tu vai comprar duas camisas, então já adiciona três, porque a terceira, a loja ntgimports vai te dar. Tu vai colocar três camisas no seu carrinho de compras, vai usar o cupom COMPRE2LEVE3 e tu vai pagar apenas o valor de duas, a terceira sairá totalmente grátis. Não perde tempo, o link está na descrição ou no comentário fixado também, ou até mesmo pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Beleza, gurizada, vamos lá então falar sobre o Grêmio, que é o seguinte, amanhã teremos uma partida importantíssima pela Libertadores, importantíssima, Grêmio Estudiantes. Lembrando que para o Grêmio se classificar, o Grêmio tem que fazer pelo menos uns 10 pontos, pelo menos. Ou seja, tem partidas que não tem como escolher, na verdade nenhuma pode escolher. O Grêmio precisa vencer ou vencer, o empate, o empate é consequência e derrota não está no vocabulário do Grêmio, é vencer ou vencer. E amanhã teremos, além de uma batalha de La Plata, teremos uma batalha maior ainda, que é o Grêmio, o próprio Grêmio contra ele mesmo. Porque não teremos Diego Costa, então vai ser uma batalha maior ainda. O Diego Costa ainda sente dores na coxa esquerda e ele deve ficar de fora da viagem para La Plata. Essa é a informação. Por quê? Porque o jogador, ele passou por uma avaliação nessa manhã, dessa segunda-feira, e a tendência é que ele permaneça em Porto Alegre. Com isso, teremos um time com o JP Galvão de centroavante. Mas teremos o retorno de Pepe, que ele se recuperou aí de um edema muscular e ele deve viajar para a Argentina também. Outra possível mudança na equipe é o Fábio na lateral esquerda. O provável Grêmio aí, vamos colocar assim, deve ter Marquezine no gol, João Pedro na lateral direita. Jeromel Icânimo na zaga, Fábio na esquerda, Vila Sante e Pepe ou Dodi, quem tiver aí mais apto a jogar e que o Renato escolha, né? Cristaldo, meio atacante. E no ataque, Soteudo, de um lado, Gustavo Nunes, do outro, e JP Galvão. Galvão. Isso, se confirmar, Diego Costa fora da partida. Se confirmar, Diego Costa fora, JP Galvão será o nosso centroavante. Exatamente. Cara, vai ser contra tudo, contra todos. O Grêmio vai ter que mostrar que é Grêmio. E vamos com tudo, porque essa partida é uma das mais importantes dessa Libertadores. E o Grêmio ainda quer almejar, pelo menos, a classificação para a próxima fase. Beleza? Grisada, também quero lembrar para vocês, hoje teremos o Papo Copeiro com Calef, tá? Paulo Calef, ex-vice-presidente do Grêmio, estará no Papo Copeiro às 20 horas da noite. Hoje, o horário especial, 20 horas da noite, teremos Paulo Calef no Papo Copeiro. Então, vai lá, te inscreve, deixa o like, ativa a notificação, 20 horas estaremos ao vivo. Tamo junto, um forte abraço a todos, nos vemos lá. Valeu, falou, fui!